Salve, moçada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, nós vamos falar na aula de hoje sobre a diversidade cultural. Isto é uma prática no nosso cotidiano. O Brasil é um dos países mais diversos do mundo. E, como nós podemos notar, pela música, pela arte, literatura, televisão, com culinária, nossa vestimenta, nossos hábitos, nossas embarcações. Então, o Brasil é, de fato, um país extraordinário neste aspecto. Há muitas razões para explicar essa diversidade dentro da geografia, especificamente da geografia humana. Nós vamos buscar, então, as rações dentro da diversidade étnica da população brasileira, que também é um dos países mais diversos do planeta. Nós vamos fazer um recorte histórico para utilizar os percentuais das etnias formadoras da população brasileira, a partir do recenseamento mais recente do IBGE. Portanto, nós vamos começar com os brancos. E os brancos, no caso brasileiro, eles tiveram origem europeia. Primeiro, o processo de formação e colonização do nosso país, que veio da chamada Península Ibérica. Península Ibérica formada por Portugal e por Espanha. Acontece que portugueses e espanhóis são povos do sul da Europa. Aquilo que nós chamamos de latinos. A Europa tem cinco grandes povos. Os latinos, além de portugueses, espanhóis e gregos, nós temos os italianos. E os italianos foi o principal grupo de imigrantes a chegar no nosso país, com grande contribuição cultural, política. E isto se deu entre o final do século XIX e o início do século XX. Além dos brancos, nós temos também os negros, que foram fundamentais para o processo de desenvolvimento econômico do Brasil. Infelizmente, nós temos uma dívida histórica para com os negros. O Brasil foi o país que teve o maior processo em termos de tempo de escravidão da história. De 1538 a 1888. 350 anos. Neste período, 6 milhões e meio de negros vieram trabalhar forçado aqui no Brasil. Com destaque, entre os seus muitos grupos, para os sudaneses, que ocupam a faixa central do continente africano. Com destaque para os nigerianos, que ocuparam o nordeste do Brasil na lavoura da cana-de-açúcar, principalmente em Pernambuco e na Bahia. Um outro grande grupo são os sudaneses. Ou, perdão, os bantus. Os bantus vieram da África Meridional, do sul da África. Estes ocuparam a mineração e as lavouras de café aqui dos três grandes estados do Brasil. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Bem, gente, além de brancos e negros, o Brasil também teve a contribuição dos asiáticos. Entre os grandes grupos de imigrantes do nosso país, destacam-se os japoneses, que chegaram em nosso país no início do século XX. Posteriormente, chineses, taiwaneses, coreanos e povos diversos do Oriente Médio, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Árabes, judeus, armênios, turcos e sírios libaneses. Ora, para encerrarmos a nossa conversa sobre diversidade étnica, nós temos os nativos. Quando os portugueses aqui chegaram, no final do século XV, nós tínhamos 15 milhões de nativos. Atualmente, eles fazem 10% desse total. E, à época, havia 500 nações indígenas no nosso país. A gente pode agrupá-las em cinco grandes macro-nações. Os aruaks, os jês, os caribes, os tupis e os guaranis. Dessa forma, nós falamos sobre a população nativa, negra, asiática e branca, que formam a população brasileira. Gente, nós vamos prosseguir sobre esse trabalho, aprofundando para cada grupo étnico e as suas contribuições culturais num próximo encontro. Eu desejo a vocês tudo de bom. Um abraço. Tchau.